Banho das Estrelas, de Costa Rego Júnior. O ocaso é um rio de ouro e sangue reluzente, Ângelos, sombra e luz, linda metamorfose, As estrelas buscando um fauno que a despose, Descem nuas sorrindo a suposta corrente. É diário esse batismo, é diária essa apoteose, Mal o dia adormece, elas vêm sutilmente, Banhar-se no Jordão multicromo do poente, Despertando o rumor de um véu que se descose. Depois, pingando luz, sobem todas espaças, Vagalumes do céu, libélulas da altura, Opalinas, iriais, rosias, verdes, hogarças, E o céu, sob o fulgor dessas estranhas piras, É um grande estojo azul, Realçando a formosura de pérolas, rubins, diamantes e safiras.